Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Eu não contava tanto juro Que a saudade do futuro Ia te morar por mim Agora tá distante, vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta, ai 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 Minha vida também fecha a porta Te perder Foi a calma e doida que eu senti na vida Se eu tenho em você Joguei minha vida na ferida Te perder Foi a calma e doida que eu senti na vida Sem você Joguei minha vida na ferida Que não viu o óculos Fica atrizar Agora tá distante, vai Vai fazer isso com os outros, vai Ai Tudo que vai e volta, ai 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 Minha vida também fecha a porta Sem você Joguei minha vida na ferida Joguei minha vida na ferida Que não viu o óculos Que não viu o óculos Sem você Se eu tenho em você Joguei minha vida na ferida Que não viu o óculos Te perder Foi a calma e doida que eu senti na vida Sem você Joguei minha vida na ferida Que não viu o óculos Sem você Joguei minha vida na ferida